Oi gente, eu sou a Nathalie Souza e hoje eu estou aqui para dar mais uma dica de livro para vocês. Eu fiz o primeiro vídeo com a primeira dica de livro e hoje estamos com a segunda dica. E o livro que eu vou recomendar para vocês é Cosmetologia Aplicada. Esse livro é de Simone Pires de Matos e todo lugar que eu vou eu levo, porque além de ser apaixonada por cosmetologia, esse livro aqui é perfeito, porque ele fala um pouquinho sobre cada disfunção estética e fala também sobre o mecanismo de ação. Como é que os cosméticos vão agir nas disfunções, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do livro e é uma indicação minha. Aí aqui, tá vendo? O livro ele tem introdução à cosmetologia, conceitos básicos de cosmetologia, legislação para cosméticos, importante a gente saber, componentes cosméticos, permeabilidade cutânea. É importante, gente, a permeabilidade cutânea porque a gente sabe que a nossa pele é uma barreira. Então a gente tem que ver quais os mecanismos que a gente vai usar para poder atravessar essa barreira. Então aqui ela fala um pouquinho sobre a permeabilidade cutânea, cuidados básicos, né? Higienização, esfoliação, tonificação, hidratação, fotoprotetores e tipos e subtipos de pele. Aí depois ela começa pele acneica, aí ela fala o que é a acne, a fisiopatologia, depois ela fala as ações dos cosméticos, aí depois o envelhecimento cutâneo, discolomia, gordura localizada, hidrolipodistrofia de noide, que é a celulite, né? É, popularmente conhecida como celulite, estrias, cuidados com o uso de cosméticos e depois ela bota aqui um dicionário de uso de cosméticos. Então eu acho esse livro maravilhoso. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu corro para ele, pesquisa os ativos dele, ele tem aqui uma tabelinha. Olha, ele é super autoexplicativo. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu peguei aqui a parte de gordura localizada. Então aqui ela fala, olha que maravilha. Ela fala do... não sei se vocês vão ver. Depois eu vou colocar as referências do direitinho. Ela fala da lipogínese, que é a formação dos aricócitos. Fala também sobre a lipogínese, que é a formação dos lipídios, né? Da gordura. Depois fala sobre lipólise, que é a quebra da gordura. E aí é que bacana. Ela dá uns quadrinhos... Não sei se está focando. Mas ela dá uns quadrinhos, gente. E nesses quadrinhos é maravilhoso. É muito fácil a gente usar. Porque ela fala assim, inibidores de lipogênese. Aí ela coloca no quadro todos os ativos que inibem a lipogênese. Aí aqui tem liporreductil, fisetina. Ela dá alguns ativos. Aí depois... Isso é no quadro, tá? Aí do outro lado do quadro ela bota inibidores da lipogênese. Aí ela bota os ativos que são inibidores da lipogênese. Estimulantes da lipogênese. Aí ela coloca o quadrinho com todos os ativos que estimulam a lipogênese. O que é que acontece? Pra gente conseguir tratar uma disfunção, seja ela mancha, hipercromia, acne, gordura localizada, fibra de mageloide. Ou seja ela qual for, é fundamental a gente conhecer a fisiopatologia, né? É importante a gente conhecer como é que aquela disfunção, ela se desenvolve. Pra gente poder trabalhar da maneira correta. Que a gente tem que trabalhar com esses pilares da etiopatologia, né? Da causa. A gente tem que trabalhar os pilares da causa. Então, aqui é bom porque ela fala, por exemplo, gordura localizada. Gordura localizada a gente tem que inibir a lipogênese, que é a formação de lipócitos. A gente tem que inibir a formação da gordura, da lipogênese, né? A gente tem que inibir isso. E estimular a lipólise, que a gente tem que estimular a quebra dessa gordura. Então, eu acho esse livro fantástico, tá gente? Eu sou apaixonada por ele. Eu vivo com ele pra cima e pra baixo. Todo lugar que eu vou, eu levo. Porque ele tem uma linguagem simples. A gente consegue entender. Ele explica detalhadamente. E ainda de quebra, ela faz essas tabelinhas que ajudam a gente muito. Então, a gente ter dúvida de alguma coisa, de algum ativo, a gente corre aqui nos quadrinhos. E procura aqui mais quadrinhos. Tá? Ela bota fotos também explicando. Muito bacana. Eu gosto. Então, é isso minha gente. Minha recomendação de hoje é o livro Cosmetologia Aplicada, de Simone Pires de Matos, série eixos. Eu vou deixar aí toda a descrição no vídeo. E adquiram, porque vale a pena, tá? Se vocês gostam de cosmético, não só quem gosta, tá? Porque assim, a estética, ela é aliada à cosmetologia. Então, a gente precisa muito dos cosméticos e eles são maravilhosos. Então, mesmo quem não gosta, mas quem trabalha com estética, tem que entender de cosmético. Então, adquira o livro. É uma sugestão que eu tô dando pra vocês. Tá bom? E aí, eu já fico por aqui. E aí, eu já fico por aqui.